E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E hoje eu vou assistir um clipe de um grupo chamado Vix Hoje eu ouvi falar, mas nunca escutei nada relacionado ao grupo Mas vamos lá, vocês estão pedindo, então vamos ver aqui agora a Fantasy Lembrando que o link do vídeo original tá aí embaixo na descrição Aproveita também pra deixar o seu like logo no Instagram E o meu Instagram tá aqui do lado se você quiser me seguir, beleza? Bora lá gente! 1, 2, 3 Eita! Início meio estranho já Sangue Cara, a música já tem uma pegada mais Devagar e tal Nossa, esse putz tá me confundindo todo O problema é que eu tô achando o instrumento muito alto pra voz dos meninos E mesmo assim o instrumento ainda tá me confundindo Queria que eu estivesse levindo também pra eu entender o que é que eles estão falando Mais de boa E os meninos aqui dançam bem Tem uns passos de dar coreografia bem diferentes, bem legais também Porra! A precisão dos moleques é muito boa na coreografia Eles são bons O rap do grupo Eu queria muito saber o que eles estão falando, velho Que tipo, fantasy, tragedy, as poucas palavras em inglês que eu tô escutando Eles estão me deixando curioso pelo significado da música Bom pessoal, é o seguinte Os moleques me parecem promissores, mas tipo, eu não consegui entrar no clima dessa música Eu acho que principalmente por causa desse instrumental que tava muito alto E tava meio que abafando a voz dos moleques Então eu... Me desculpa tá falando moleque, tá? Moleque não é algo pejorativo não Tipo, se você for criar na Bahia você deve saber que moleque é sinônimo de menino Então tá Eu fiquei um pouco agoniado pelo instrumental muito alto e a voz deles muito baixa Porque eu queria escutar a voz deles Tipo, deu pra perceber que tipo, eles são bons O pouco que eu consegui ouvir da voz, assim, com um pouco mais de detalhe Por causa do instrumental alto Deu pra perceber que alguns tem uns agudos bem legais também A coreografia deles tá... é muito legal Eu já vi alguns movimentos ali muito rápidos e tal E a sincronia deles, impecável Muito bem executada a coreografia Alguns passos até que me lembram um pouquinho de dança contemporânea Mas eu não sou especialista em dança Não tenho como ficar comparando nada aqui Eu peço pra que vocês me mandem outra música do Vix De preferência algo que dê pra eu conseguir escutar a voz dos meninos Com um pouquinho mais de tranquilidade, suavidade Porque esse instrumental me confundiu todo Me deixou todo bagunçado E eu não consegui prestar muita atenção na voz deles Porque eu quero, além da coreografia que eu já percebi que é foda Eu quero escutar as vozes deles Porque eu acho que é promissora Eu acho que é promissora, possivelmente posso até gostar Mas a música não me conquistou Eu acho que principalmente, repetindo mais uma vez Por causa desse instrumental que... Não entrou na minha cabeça Não funcionou comigo Bom, galerinha, não esqueça de curtir esse vídeo E compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meus astros, por ter visto esse vídeo daqui Thank you! E até daqui a pouco!